Quando você trabalha com essa gordura, por exemplo, uma gordura da Culkin aqui, essa aqui hoje está em Brasília, 135 reais. Acho que está mais ou menos isso, já tem alguns disso que foi comprado, mas a última vez que eu me lembro estava 135, não sei se o negócio de coronavírus aumentou um pouco, mas 135 reais, quanto que está saindo do litro? Deixa eu calcular, isso aqui vai ser importante. Então, 135 dividido por 15 litros, que é 14,5. Então, você está pagando 9 reais no litro, 9 reais no litro. Então, o que acontece? Você vai usar ali seu fritador, cabe em 5 litros por vez, por exemplo, vezes 5. Aí vai 45 reais que você usa por cada taxa de fritada. Taxa que eu digo não é trabalhar com taxa batateira, mas assim você vai ter um taxa cheio de batatas. Então, nessa produção, o custo da gordura fica um pouco alto. Só que você tem que pensar o seguinte, na gordura vegetal, por ela ser mais densa, você consegue fritar mais e por mais tempo você consegue fritar uma quantidade muito maior de batatas. É incomparável a quantidade de batatas que você frita com gordura para o que você frita com óleo. Então, assim, a gordura vai te atender, vai na sua demanda aí, ela vai produzir muito mais. O que é importante você verificar é o custo final, por sua região, por qualquer coisa que seja. Aí o que entra no quesito aqui é a pasteurização dessa gordura. Ou seja, eu posso misturar, fazer a composição de gordura e óleo, 50 a 50 de cada um, ou qualquer outra composição que você entenda que é melhor aí para o seu processo de preparo. E assim você vai ter uma gordura mais barata. Por quê? O ponto de fumaça de gordura, de gordura não, de óleo de soja, ele é baixo, deu 180 graus. Aí você já está queimando o óleo já. A temperatura ideal para óleo de soja era de 170 graus, né? E 160 graus. Passou disso, ela já começa a queimar o óleo. Com o óleo misturado com a gordura, você vai reduzir muito o custo. Vai vir para menos que a metade do preço você trabalhando. Então, para fazer a batata espiral, eu te aconselho a fazer uma pasteurização. Misturando a gordura e o óleo para que você tenha um valor diluído aí para trabalhar. E não vai afetar no sabor, não vai afetar na qualidade. Você consegue produzir quase a mesma quantidade, tá? Você aumenta a quantidade que o óleo produziria. Você reduz o custo da sua batata, da gordura que você vai fazer a fritura da sua batata. E isso vai facilitando aí para você trabalhar, ok?